olá esse é o nosso kit cabo para rádio amador profissional vamos ter vários anúncios com vários comprimentos de cabos tá esse aqui é um kit de 8 metros mas vamos ter n tamanhos diferentes tá bom é um cabo alto padrão um lugar pela natel aqui ó tá da empresa nacional o conector banho de ouro prensado protegido é a chuva de alta qualidade das melhores do mercado o kit também aqui ó com vedação de borracha alto acabamento de dado também bom é um cabo rg 58 a idéia para freqüências até um gigahertz bom e homologado pela natel muito obrigado por ver nossos vídeos um abraço aí se inscreva se nosso canal e deixe seus comentários aí valeu